3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! E o João, que pediu aí no Whats mesmo. E espero aí que vocês gostem desse vídeo, que tá bem top mesmo. E deixa aquele like aí pra estar nos ajudando e apoiando o nosso canal aí. E compartilha esse vídeo aí com seus amigos pra estar dando mais divulgação pra nós e estar nos ajudando aí. E se inscreva aí no canal se não for inscrito ainda. Vai no canal dos nossos parceiros aí que tem bastante mesmo. É só ir na descrição e se inscrever aí no canal deles. E mais um aviso aí pra vocês galera Quarta-feira vamos tá criando o nosso clã E se você quer entrar pro nosso clã É só me chamar lá no Whats E mandar um print do seu perfil E das armas que você tem E eu vou entrar com essa minha conta aqui Que tá bem noob Vamos ver se vamos investir nela ou não Que tá muito ruim essa conta aqui Até ganhei uma DSR aqui por um dia Tá até acabando o tempo já E eu quero ver se E esse clã vai tá bem top mesmo Que já tem bastante pessoa aí que pediu pra entrar E mandou o seu perfil e o print lá E eu avaliei e já vou entrar Tem umas armas bem top lá e são tudo com KD bom E se você quer entrar é só mandar lá pra mim Que eu vou tá avaliando E é isso galera, tamo junto, é nóis, falou E aí 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 Just a pair of lips that I've lost in a moment All I want is for you to come back Now I'm cold, in the middle of life And I need, I need you to survive She said, oh, I want you to walk right So I can give you one more chance You're only living in your damn head Raise the line, you can take your time Then he said go, raise the time Raise the line, you can take your time Then he said go, raise the time You're only living in your damn head You're only living in your damn head I can't see it But I still need it Raise the line, you can take your time Ready, set, go, raise the time Raise the line, you can take your time Ready, set, go, raise the 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 time Transcrição e Legendas Pedro Negri